Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, isso nos ajuda muito na divulgação desse vídeo. A luta de Robby King contra Falcão na 4ª temporada de Cobra Kai foi sem dúvida uma das melhores lutas da temporada, no entanto os fãs do Robby acreditam que o Falcão só venceu porque o Robby se distraiu quando viu Kenny torcendo por ele na plateia, o que a maioria desconhece é que eles empataram em tudo porque o Falcão também teve a sua chance, no entanto quando ele conseguiu derrubar o Robby, que ele ia finalizar, o gongo suou, o Robby foi salvo do lado meio problemático do Dutch, mas e você acha que o Dutch pode ser mesmo o pai da Tory? Deixa ai nos comentários! Daniel Larusso e Tori Nichols também tem muito em comum, os dois passaram pelo famoso método Silver rápido, mas dá para perceber uma coisa bem interessante, Silver parecia não ver nenhum potencial em Daniel e não o respeitava, e até facilitou para ele bater em madeira, enquanto ele via todo um potencial na Rainha Cobra, e colocou ela para bater em pedra, o mais bizarro foi ver que o Silver não aliviou nem mesmo para sua campeã. Tory Nichols e Johnny Loris, o que os dois afinal de contas tem em comum, os dois eram apostas do Cobra Kai para vencer o torneio regional, no entanto nem Tory e nem Johnny eram realmente vilões, e não concordavam com os métodos e seus senseis do Cobra Kai, eles só queriam vencer o torneio sem jogar sujo. Tanto Johnny quanto Tory tiveram uma vida difícil, e os dois conseguiram se redimir e ganhar de vez o coração dos fãs. Ex-futura Rainha Cobra, a Devon Lee já mostrou que tem muito talento para o Karate, cair de paraquedas no Cobra Kai nessa quinta temporada foi uma espécie de surpresa para os fãs da série, sendo que desde que ela começou a lutar, ela mostrava um respeito enorme pelo seu sensei Johnny Lawrence. Com certeza a Devon só procurou outro dojo porque o Johnny fechou as portas, mas agora que aparentemente ela deixou o Cobra Kai, ela deve retornar para os presos de águia? Exemplo de personagem que só apanha e mesmo assim continua querendo bancar o valentão. O Kyler realmente parecia um personagem que ia ser muito importante e ia ser muito temido durante a série, mas tratou de se tornar apenas mais um idiota da série. O personagem se tornou tão irrelevante que perdeu até o posto de Rei Cobra para o Kenny. Sendo sincero eu só vi o Kyler apanhar até agora e vencer mesmo uma luta só aquela contra do Bafo de Pika, é muito pouco. O Dojo Cobra Kai já teve os melhores lutadores teens da série, no entanto um a um foram figurar ou no Miyagi-Do ou no Presas de Águia. Na quinta temporada da série nós pudemos ver um Cobra Kai enfraquecido apesar de estar expandindo, mas no caso será que a Sensei King estava certa? Que a quantidade do Cobra Kai na quinta temporada não superava a qualidade do Miyagi-Do Presas de Águia? Deixe aí nos comentários. Mesmo sem participar da série, o Sr. Miyagi é uma peça fundamental para a história de Cobra Kai, afinal de contas vários lutadores da série só sabem lutar porque o mestre ensinou a Daniel LaRusso a arte do Miyagi-Do ali em 1984. Bater no Cobra Kai era uma atividade muito curtida pelo velho mestre e se você olhar bem ele fez escola porque o Arraia depois de espancar vários Cobra Kai homenageou o mestre Miyagi. Johnny Lawrence reclamou durante mais de 30 anos de um golpe ilegal, mas será se Johnny estava realmente certo? O golpe ilegal citado seria o chute da garça ensinado a Daniel por Miyagi durante seu treinamento. Johnny tem razão de reclamar sendo que o pupilo dele também usou o mesmo golpe e se classificou. O Falcão acertou com tudo a cara do adversário. Já o Miguel passou de todos os limites. Se Karate Kid 4 é considerado o filme mais fraco da franquia Karate Kid ninguém duvida. Os personagens são fracos, o roteiro é fraco, o Miyagi é o único personagem dos filmes anteriores a aparecer na falta do Daniel Larusco e por aí vai. Mas você acha que alguém de Karate Kid 4 além da Julie Pierce merece aparecer em Cobra Kai? Deixe nos comentários. Aproveito para fazer outra perguntinha básica, por que em Karate Kid 4 o nome de Miyagi é Kisuke Miyagi e em Cobra Kai é Nariyoshi Miyagi? 3 caras que um dia foram considerados vilões em Karate Kid, 3 caras que infernizaram a vida de Daniel Larusco durante um certo tempo, 3 caras que foram vencidos por Daniel Larusco. Esses 3 caras que tiveram durante mais de 30 anos a antipatia do público ganharam a sua redenção em Cobra Kai. Então ver Johnny Lawrence, Chozen Toguchi e Mike Barnes no mesmo time, fez a 5ª temporada de Cobra Kai, se não for a melhor, será mais nostálgica. O Dutch é um personagem muito interessante de Karate Kid que infelizmente ainda não apareceu em Cobra Kai. Valentão lembra muito o nosso querido Falcão, na verdade acho que o Falcão deve ter sido inspirado no Dutch. Em Karate Kid não foi possível ver muito do Dutch em luta, mas entende-se que ele luta muito bem, porque ele é um dos faixas pretas do dojo Cobra Kai. Não se sabe como Daniel Larusco venceu Dutch, porque a luta completa não foi mostrada no filme. Agora uma coisa que eu observei, como é que ele luta dando legal pro adversário e pulando de um lado pro outro? Bem esquisito né Dutch? Tori Nichols é figura carimbada no dojo Cobra Kai desde a 2ª temporada da série. Ela já teve como Sensei Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver e a Sensei King. Como vimos na 5ª temporada não concordando com as trapaças do dojo, Tori decidiu deixar o Cobra Kai. Mas a pergunta é, na 6ª temporada ela vai figurar em qual dojo, Miyagi-Do ou Presas de Águia? Ela tem mais a cara do Presas de Águia. Fizemos um vídeo questionando por que Johnny Lawrence não disputou o torneio regional de Karatê em 1985, inclusive vou deixar aqui no comentário fixado. Mas a minha pergunta é, se Johnny tivesse disputado aquele torneio, com certeza ele iria pra última luta antes da final com Mike Barnes? Será se Johnny chegaria a mais uma decisão contra Daniel LaRusso? E o porquê vocês acham que ele não esteve nesse torneio? Uma coisa é certa, Johnny jamais teria medo de Mike Barnes. Tchau, tchau, tchau.